Sejam bem-vindos ao canal do Vovô Moleque! Hoje vamos falar de Pokémon GO! No tempo do Vovô! No meu tempo não tinha Pokémon! A gente brincava de estilindie! É! A gente colocava as pedrinhas, acertava as latinhas! Opa! Era um pouquinho perigoso, né? Ah! Hoje vamos falar sobre as 10 maiores evoluções do Pokémon! Número 10! Que voz de nervosinho, hein? Olha! Parece um cogumelo, né? Cabotops! Cabotops! Parece uma baratinha! Esse é o cadabra! Alakazam! Alakazam! Ele tem um chocalho na mão! Esse é o melequento! Alakazam! Oquece! 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 Ah, vamos ver o sete! Ah, cavalinho! Ah, rapidez! Ah, rapidez! Olha, ele pega fogo! Número 6 Número 6, negozinho! Ai, tô ficando meio cansado! Olha a minha carinha! Bobinho? Hummm Nanesterios Nanesterios Que bonito Hummm, tô cansado Número 5 Número 5 Número 6 Acorda, vovô! Hã? O quê? Chalizarte! Chalizarte! Chalizarte? Chalizarte! Ai, acordei! O que aconteceu? Chalizarte! Ah, número... Número 4 Número 4? Ah, adoro! Pikachu! Raichu! Acordei! Raichu! É, o Raichu! Adoro Raichu! Número 3 Ah, nervosinho! Uuuh! Gal Biuuuu! Uuuuh! 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 Arca Nani! Arca Nani! AM Yeah... Número 2 Vamo ver quem é! Ha! Que peixe esquisito! Olha que maluco! Uauuuu! Uauuuu! Beleza! É o Gálgatos! É o Gálgatos! Nevojo ele hein! Atenção do Tadulek! Número 1 Número 1 Dra.. 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 Ra... Que que vai acontecer? Gosto dessa música! Dragonite Dragonite Muito bonito Se vocês gostaram desse vídeo Faz um joinha Dá uma curtidinha E se inscreva no canal do Vovô Moleque E se inscreva no canal do Vovô Moleque